Eu quero ver suas palminhas em baixo Ei! Isso! Fala comigo! Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em um Eles são todos iguais No inferno ou na selva Não me amesculham Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em um Baby Eles são todos iguais Mas no inferno ou na selva Não me amesculham O meu homem vai para o céu Mas que grande sou de minha Lá em casa do pasto Eu sou uma reina O meu vai para onde perto Porque embora não pareça Já por três vezes Depois dos bonecos na cabeça Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em um Eles são todos iguais No inferno ou na selva Não acredito em um Eles são todos iguais Eles são todos iguais Não acredito em um Eles são todos iguais No inferno ou na selva Não acredito em um Eu quero ouvir as palmas Só dos bonecos Vamos lá Com força É Cada um bateria o que merece As palmas dos bonecos Obrigado O meu homem vai para o céu E diz que gosta de mim E é verdade Ainda dá uma para a caixa Gosta de viver assim Adoro O meu vai para onde perto E não sei se não é nem Eu quero ouvir as palmas Já por três vezes Precou outras tantas Eu peguei Eles são todos iguais Eles são todos iguais Não acredito em um Eles são todos iguais No inferno ou na selva Não acredito em um Eles são todos iguais Eles são todos iguais Não acredito em um Eu quero ouvir as palmas Eles são todos iguais No inferno ou na selva Não acredito em um Eu quero ouvir as palmas Vamos embora Agora eu quero ouvir as palmas Eles são todos iguais Eles são todos iguais Não acredito em nenhum E o que é que é o chão? No inferno ou no céu Eles são todos Mais alto E o que é que é o chão? Eles são todos iguais Bem onde há-me escuro É verdade ou mentira Que os homens são todos iguais? É verdade? Elas são todas iguais Elas são todas iguais Não acredito em nenhum Elas são todas iguais No inferno ou na selva Bem onde há-me escuro Elas são todas iguais Elas são todas iguais Não acredito em nenhum É verdade ou mentira As mulheres não são todas iguais Ela são todas iguais No inferno ou na selva Bem onde há-me escuro Eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eu te chão todo iguais Limpendo, sinto e mandando, escolhendo Ai, ai, ai Tu só me chão muito iguais Muito iguais Nossa, só a regra